E aí galera, beleza, bom, aqui é o EliasXZ do canal EliasRPG, estou passando aqui pra mais um vidinho aqui, né, aleatório Pois sim, é, eu estou, né, já estou num tempo analisando o canal, vendo como vai ser o futuro dele E cheguei a um veredito galera, é, eu vou organizar essa porra, garanto pra vocês, porque muito tempo da minha vida Eu fui fazendo o canal, o canal já tem muito tempo de vida, de vídeos comentados, se eu não estiver enganado Ele deve ter quase 4 anos, ou 4 a 5 anos chutados, e eu fico muito contente com o feedback Apesar de ter vezes que, claro, o Youtube, como tudo na vida, uma hora você desanima As coisas não dão certo como você achou que ia ser, mas é vida Isso aí não é só Youtube não, a vida é assim Tem vezes que as coisas não dão certo mesmo, você tem que ir remodelando, tem que ir correndo atrás E é exatamente isso que eu estou fazendo em relação ao canal Então muito obrigado a todos, se não fosse vocês, né, obviamente, vocês que assistem meu conteúdo Vê tudo, eu não estaria aqui, óbvio, ganhei todo tipo de público Público pelo meu conteúdo, público por mim mesmo, pelo Youtuber que eu sou e afins E é um carinho tão grande Então, esse vídeo realmente é mais um agradecimento E uma abertura pra Season 2 do canal E por que então eu estou postando um vídeo de Tekken? Por que? Vocês sabem, vocês que me conhecem bem Apesar de amante de RPGs e tudo mais, eu jogo um pouco de tudo Digo, pro canal eu tentei fazer isso e eu vi Querendo ou não, é muito mais melhor para o canal Quando você tem um foco e você o segue No caso, Elias RPG Quem entrar aqui vai querer ver o que? RPG, não luta Ou outros gêneros E tipo, eu queria trazer, na verdade, nesse canal O que eu gostava, mas eu tinha que ver Não, se eu quero que isso seja um conteúdo mais profissional E tenha um teor mais dinâmico De ensinar, né, como com os Digimons, né E tudo mais, que também é um conteúdo que não tem, né Na sua maior quantidade no YouTube Então, foi o que eu acabei fazendo O que eu vou fazer, na verdade Eu vou separar E este canal, Elias RPG Vai ser um canal 100% RPG Eu vou focar 100% em jogos difíceis de RPG Que valem a pena ser trazidos pro YouTube Porque YouTube BR já tá uma merda na questão de conteúdo Não estou falando em geral, galera Tipo, YouTubers grandes trazem sim conteúdo legal Mas tipo, é muita coisa repetida A galera pega realmente em cima de Viu Eu quero pegar Viu Mas eu quero pegar Viu com coisa que falta Tipo Digimon, tá ligado? Que ninguém tinha postado Eu quero trazer coisa nova Coisa que ninguém faz pro YouTube BR Então, eu peço dicas Sério, gente Dicas pra vocês de jogos de RPG Jovens legais Seja lá qual for geração Que não tem já no YouTube BR Ou pelo menos que falta Vocês achem que falta Mas não é porque eu sou carismático não É porque realmente falta, gente Porque é isso que eu quero fazer A proposta do canal daqui pra frente É essa Mas aí vem a pergunta Nossa, Elisa Então você vai parar de gravar outros vídeos? Não, na verdade não É por isso que eu vou criar um canal secundário Nesse sim eu vou postar tudo essas porra Postar Tekken Vídeo de competitivo de jogo de luta Ajudar a galera mais iniciante Gameplays O Altrux de jogos mais simples Que não são RPGs Vai tudo pra lá Mas o que já tá no canal Elias RPG Vai se manter aqui Eu não vou trocar Mas avisando Que é o início De uma nova temporada Quando eu Formalizar o canal De gameplays O segundo canal Eu trago o link Pra vocês aqui Um vídeo De um avisando Esse é só um vídeo Avisando Dessa nova mudança do canal Que com certeza vai ser melhor Porque divide os públicos E tem um rendimento melhor Porque aí Ambos os públicos Aproveitam ao máximo O conteúdo de cada canal E eu também me sinto Que esse canal Vai ser mais profissional E o outro mais de boas Pra mim relaxar Tá ligado? E não me preocupar Tanto com o view Também vou abrir Monetização de novo Super chat Afins Então fiquem no aguardo aí Galera Quem quer ajudar E tudo mais Que vai ter isso de novo Então Mais uma vez Obrigado Vocês que acompanham o canal Vão acompanhando Essa gameplay online De tech aí Que eu tava jogando Ranked Não sou o fodão Então não é uma gameplay Pra eu ficar me vangloriando Tanto que eu apanho A vida é assim Vão apanhar Vão aprendendo E é nóis Então é isso galera Valeu por tudo Kaon Forever Até o próximo vídeo Fui K.O. Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.